Na noite desta quarta-feira, dia 21, a CBL e Lauro de Freitas, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas, estão lançando a campanha Natal Sem Fome e Com Mais Emprego. O objetivo é fazer com que empresários e pessoas físicas gerem empregos para a comunidade laurofreitense. A campanha propõe a mobilização da sociedade para apadrinhar e buscar em todo e em qualquer lugar vagas de emprego, ofertando-as para cada um de seus candidatos. O papel patronal é dar estímulo às ações junto com o terceiro setor e essa campanha visa diminuir o desemprego, diminuir a violência, diminuir a desigualdade. A gente aquece a economia, gera consumo, gera mais emprego e todos ganham com isso. A gente elaborou esta campanha compreendendo a importância do trabalho como um elemento significativo na autoestima do ser humano, no empoderamento de qualquer ser humano, no que se refere à produção das suas próprias condições de vida. A nossa proposta dos diretores é fazer um CD diferente do município de Lauro de Freitas, apoiar também o terceiro setor. A noite contou com a presença de empresários e políticos importantes do município, emocionando a responsável pelo evento. Mas foi fantástico, um momento mágico, foi assim, extremamente especial. Hoje, para além da condição das ofertas e das vagas, foi um encontro de pessoas com almas afins e pessoas que estão prontas para servir o outro. Esse é o nosso maior objetivo. Tchau!